Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco X6 Pro versus o Poco X6. Vamos entender aí qual dos dois que tá compensando mais hoje em dia, né? No design eles lembram um pouco, na verdade o conjunto de câmeras é parecido, porém o design na real é diferente, porque o Poco X6 normal, ele tem aqui uma traseira espelhada, um negocinho mais premium, nós temos aqui alguns desenhos na sua traseira bem bonitos, que eu gostei bastante, né? Lembra bastante o Poco F5 por causa dos desenhos aqui atrás, não sei se vocês vão estar conseguindo ver por causa da câmera, por causa da cor do celular, às vezes dá uma estourada, mas ele tem tipo um marmorizado, tão vendo? Bem legal. E as laterais também é dessa corzinha branca, bem bonitão, e o nosso Poco X6 Pro ele já é diferente, porque uma coisa que é normal pra gente é ver um celular de plástico ou de vidro espelhado ou fosco, agora um celular de couro, isso é diferente. E o Poco X6 Pro ele veio pra marcar mesmo, ele veio com uma traseira de couro realmente, isso é bom porque não aparece marcar de dedo, é muito mais difícil de aparecer qualquer risco, sem contar que a gente tem esse marmorizado em volta das nossas câmeras, que deu todo o charme só pra ele. E as laterais do nosso celular é na cor preta, só que nós temos aqui o botãozinho Power na cor amarelinha, então ele tá rico em detalhes. Comenta aí, qual que você prefere na questão de design? Dando uma volta aqui por eles, nós temos aqui o botão liga e desliga nos dois, e o botão de volume. Na parte de cima, no Poco X6, a gente tem entrada pra fone de ouvido, no Poco X6 Pro nós temos, na verdade nos dois, nós temos o infravermelho e saídas de som também aqui em cima. Desse lado de cá, não é nada nos dois, na parte de baixo é a gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips, entrada pra carregar o USB-C, microfone pra falar em ligações e a nossa saída de som. Então a primeira diferença é que o Poco X6 tem entrada pra fone de ouvido e o X6 Pro não tem. Mas aí a gente pensa, tá, mas é porque ele tem alguma proteção contra água, alguma coisa assim? Não. Se eu não me engano, os dois têm a mesma proteção, que é o IP57, se eu não me engano, que é uma proteção contra respingos, então você não pode molhar, se acontecer de respingar ali, ele não estraga, né? Mas tem que tomar um certo cuidado mesmo assim. Bom, em tecnologia de tela, nos dois a gente tem a impressão de digital na tela, a gente já consegue ver aqui que no Poco X6 Pro nós estamos com o HyperOS, olha só que chique. Já o meu Poco X6 ainda não atualizou, mas já já ele vai atualizar também. Porém, os dois smartphones estão bem completos em todos os quesitos, só que, quando falamos de preço, aí o assunto fica um pouco mais sério. O Poco X6 é uma versão inferior, então óbvio que ele seria mais barato do que o Poco X6 Pro. Ele tá custando mais ou menos entre R$1.600, R$1.700, hoje em dia aqui no Brasil. Agora, o Poco X6 Pro, entre R$2.500, R$2.400. Então ele é um pouquinho mais caro, mas já você vai entender o motivo pra ele ser mais caro, e eu vou deixar os links aí na descrição pra vocês, da onde eu comprei o meu, que foi o lugar mais barato. Como vocês viram, a impressão de digital na tela a gente tem nos dois, e as duas telas são idênticas. As duas são AMOLED de 6.67 polegadas e as duas são Quad HD. Então, a tecnologia AMOLED é simplesmente a melhor que você pode ter em 2024, porque nela você tem a melhor qualidade de imagem e também temos economia de energia. E essas telas aqui, elas funcionam igual as telas dos tops de linhas, como o Xiaomi 14 Pro, S24 Ultra ou até mesmo o iPhone 15. Essas telas funcionam do mesmo jeito, por isso que elas são as melhores pra 2024. E quando se fala de velocidade e fluidez, as duas telas têm exatamente a mesma velocidade também, com taxas de atualização de 120 Hz. E a taxa de atualização da tela é um ponto muito importante na hora que você vai escolher o seu próximo celular. Por quê? Quanto mais alta a taxa de atualização, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. E existe tela de 60, de 90, de 120, de 144 Hz. Quanto mais alta, melhor. E as duas telas são de 120 Hz, já considerado telinhas gamers, extremamente fluidas. Tá, então até agora é a mesma coisa, né? Tela não é o que vai fazer a gente escolher um desses dois. Mas quando falamos de hardware, aí sim que tá o salto tão grande do Poco X6 pro Poco X6 Pro. Porque existe um aplicativo que ele se chama AnTuTu Benchmark. A gente baixa nos nossos celulares e eles medem a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o meu celular. Pra você entender melhor o que é que eu tô falando. O iPhone 15 é um top de linha, vendido por 8 mil reais hoje em dia. Vamos usar ele então como base. E ele bate no AnTuTu 1 milhão e 400 mil pontos. Aí o que a gente pensa? Pera aí, 1 milhão e 400 mil pontos é uma pontuação muito alta. Só que ele é um celular caro também. Então tá andando de acordo com o preço. Agora, o meu Poco X6 custa 2 mil e 500 reais e bate 1 milhão e 350. Então esse o motivo dele ser mais caro do que o Poco X6, né? Mesmo não sendo uma diferença muito absurda de preço, ela existe porque ele é extremamente potente. O seu processador é a chave do Poco X6. Ele tem realmente uma potência muito gigantesca. E não existe celular de 2 mil e 500, de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil, que tem a mesma potência que nós temos aqui. O único que vai bater ele é a partir do iPhone 15. Então ele não só é o melhor de 2 mil e 500, mas ele é o melhor até chegar em 8 mil reais. Então esse é o segredo do Poco X6, né? Esse é o motivo da galera estar se interessando por ele. Mas mais do que eu ficar só falando aqui, é a gente testar isso aí na prática. Vamos fechar todos os aplicativos abertos nos dois. Fechamos tudo. E agora vamos abrir o Call of Duty aqui nos dois. E eu não vou cortar, não vou acelerar pra gente ver quanto tempo eles demoram pra carregar. São celulares totalmente rápidos e potentes, né? Mas vamos aí esperar pra gente ver. O Call of Duty é um jogo bem pesadão. Então, ó, o Poco X6 já abriu aqui opções pra mim estar escolhendo a conta que eu tô jogando. Ou já o Poco X6 ainda tá carregando, validando configurações de jogo, sei lá. Ainda tá demorando um pouquinho mais. Então a gente vai esperar. Ó, o Poco X6 já abriu, né? E mais uma vantagem do Poco X6 é porque ele tem 12 de memória RAM, tá? Então por isso a gente tem essa super velocidade. E aqui nós temos 512 de armazenamento interno, então é bastante coisa. Demorou um pouquinho mais do que o Poco X6 Pro, como vocês perceberam. Mas a culpa era do meu Wi-Fi, tá? Não era só a questão da potência do Poco X6, não, tá? Então vamos abrir aqui a partida pra gente testar isso aí na prática e ver o que que tá acontecendo aqui nesses dois celulares. Ah, o meu Poco X6, ele tem a partir das versões com 6 de RAM e 256 de armazenamento interno. Não tem versão com 4 de RAM e 128, tá? Então ele tá 2 mil e... Não, ele tá 2 mil não, ele tá 1.600 reais, mas já é com 256 de armazenamento interno e 6 de memória RAM, tá? E a gente tem a versão aí com 8 de RAM também. Então tá bem barato se for analisar pela quantidade de memória RAM. Vamos jogar aqui nele primeiro, então. O processador que a gente tem aqui é bom, que é da Qualcomm, o Snapdragon 7S Gian 2. É super potente, tem uma potência suficiente aí pra gente jogar todos os jogos com uma qualidade legal. E ele roda bem liso, tá? Nós temos a mesma tela do Poco X6 Pro, então isso é uma vantagem. Nós temos aqui uma velocidade incrível em resposta de toque, né? E a gente consegue jogar com praticamente tudo no máximo, tá vendo? São qualidades bem altas pela faixa de preço dele. Ele é um celular mais barato, mas ele se sai incrivelmente bem. Agora abrindo aqui no Poco X6 Pro, o processador que a gente tem aqui é da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra. Que é um super processador bem mais potente do que o Poco X6. Só que eu tenho que confessar um negócio aqui pra vocês, tá? Mesmo o Poco X6 sendo mais inferior do que o Poco X6 Pro, se a gente for analisar ele com outro celular na faixa de preço dele, ele se destaca, porque ele tá batendo aí os seus 680 mil pontos. Uma pontuação bem alta também no AnTuTu, pra um celular de 1700. Se eu for comprar com outro Samsung nessa faixa de preço, ou com outros Charmes, Motorolas, ele também se destaca. Então cada um na sua faixa de preço, são custo-benefício em jogos. Mas agora pra gente tirar limpo, pra ver qual dos dois que a gente vai comprar, vamos ver essas câmeras e vamos analisar junto. A câmera padrão dos dois é exatamente a mesma. Ela é de 64 megapixels, com exatamente o mesmo sensor da Univision. E nós temos grande angular nos dois, uma grande angular de 8 no Poco X6 Pro e uma grande angular mais macro de 8 no Poco X6. Nós temos macro de 2 nos dois. E a câmera de selfie é a mesma também, de 16 megapixels, com exatamente o mesmo sensor da Univision. E aí, o que você achou? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Em relação à bateria, o Poco X6 tem umas 6 horas a mais do que o Poco X6 Pro, vindo com 5.100 mAh e o Poco X6 Pro com 5.000. Então, em relação à bateria, ele se destaca um pouquinho mais. Então, e aí, aonde que a gente vai chegar com esse vídeo? Como assim? Qual dos dois eu compro? Bom, se você tem 1.700 reais e você quer investir em um celular bom e completo pra 2024, Poco X6 vai ser a melhor opção. Nós temos a melhor tela, com já impressão de digital. Nós temos um processador suficiente pra rodar todos os jogos e ainda com qualidades altas, uma bateria super grande e câmeras que se igualam às câmeras do Poco X6 Pro, que é um celular bem mais caro. A única vantagem de você comprar o Poco X6 Pro, além de tudo que ele tem, é o seu processador, que ele é extremamente potente. Então, é pra um público de pessoas que quer um celular gamer de verdade pra 2024. E eu costumo falar que ele é o celular gamer que todo mundo pode comprar. Porque, normalmente, quando falamos de celulares gamers, eles vêm pelo menos uns 4 mil reais, entendeu? Aqui não. Já é um celular bem mais barato, que pra quem quer um celular gamer, é uma opção mais acessível e completamente completa. Então, vou deixar os links aí na descrição, comenta aí o que você acha. E sim, o processador e o design é a única coisa que diferencia o Poco X6 Pro do Poco X6. Comenta aí o que você acha, eu espero ter te ajudado. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima.